Os Jogos Estudantis Regional que está sendo realizado aqui na cidade de Alto Garças já vai chegando a sua reta final. Nós vamos apresentar para você agora as cidades que estão fazendo parte da semifinal desta competição que está prevista para se encerrar amanhã na quarta-feira. Nós vamos acompanhar a partir de agora por categorias. Vamos começar falando da categoria do handball masculino. As cidades que se classificaram para a semifinal foram Jaceara, Primavera do Leste, Campo Verde e Santo Antônio do Leveger. Já no handball feminino, as cidades classificadas foram a Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Primavera do Leste e Santo Antônio do Leveger. Já na categoria de basquetebol masculino, as cidades foram as de Chapada dos Guimarães, Primavera do Leste, Rondonópolis e Jaceara. No futsal feminino, as cidades classificadas são a de Santo Antônio do Leveger, Campo Verde, Primavera do Leste e Rondonópolis. No futsal masculino, as cidades classificadas para a semifinal foram as de Paranatinga, Primavera do Leste, Guiratinga e Campo Verde. Já no voleibol, na categoria feminina, as cidades classificadas foram a de Primavera do Leste, Campo Verde, Alto Garças e Pedra Preta. Já no vôlei masculino, as cidades de Itiquira, Rondonópolis, Primavera do Leste e Santo Antônio do Leveger irão disputar os jogos da semifinal nesta terça-feira.